Numa crise de ansiedade, você tem que se acalmar Beba um copo de água, tente se tranquilizar Se tu tá com a respiração acelerada, vou tentar te ajudar Controle sua respiração, não deixa ela te controlar Respira fundo e conte até 10, sei que isso vai adiantar Você tem que parar de pensar, pra sua respiração acalmar Brisa nessa vibe, tenta relaxar Um copo de água, você tem que tomar Brisa nessa vibe, tenta relaxar Um copo de água, você tem que tomar Tente não ficar parado, tem que ficar em movimento Baila pra rua, prática exercício, caminha ou fica correndo Tente não ficar parado, tem que ficar em movimento Baila pra rua, prática exercício, caminha ou fica correndo Não fique em isolamento, tente conversar com seus amigos Tente saber para aquele amigo que sempre esteve contigo Feche os olhos, aqui comigo vou começar uma terapia Não sei se vai te adiantar, mas tô aqui pra tentar te ajudar Esvazie a sua mente, vou entrar no seu subconsciente Imagine tudo o que mais quer, e mais ama bem na sua frente Então, brisa nessa vibe, tenta relaxar Um copo de água, você tem que tomar Brisa nessa vibe, tenta relaxar Um copo de água, você tem que tomar